Oi gente, tudo bem com vocês? Olha eu aqui, fia Olha a mulher, esse vídeo já tava gravado Gente, tudo bem com vocês? Em primeiro lugar, deixa eu abrir aqui pra dar uma luz Tudo bem com vocês? Esse vídeo já tava gravado já, só que eu tava editando o vídeo E percebi que eu perdi o começo do vídeo E também tava muito barulhento Então gente... Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam maravilhosos E já no começo aqui Vamos já se inscrever no meu canal Se você não é inscrito, deixando seu like Deixando seu comentário, porque esse vídeo tá babado Então gente, é o primeiro vlog aqui do canal Espero que vocês gostem É o vlog da Micareta de Feira de Santana O maior carnaval fora de época Desse Brasil, mulher Respeita E foi 3 dias de festa, onde eu fiz um vlog maravilhoso Pra vocês curtirem junto comigo Já se passou a Micareta Começou dia 25 até o dia 28 E é isso, né Eu espero que vocês gostem muito Foi muito divertido Não gravei muito na avenida Porque assim, né A pessoa que é medrosa Se caga de medo de perder o celular De ser roubado, coisa e tal Por mais que a Micareta esse ano foi muito segura Não teve muita briga Não aos meus olhos, tá Pode ter sido que outras pessoas viram muitas brigas Eu, aos meus olhos Eu não vi muita briga Foi uma Micareta calma Foi uma Micareta maravilhosa Onde eu dancei Ralei a tcheca no chão Até o chão Óbvio que eu só ralei a tcheca no chão Foi até o chão, né Desci até o chão Mas meus amigos Minhas amigas Encontrei pessoas que eu não via há tempos E foi maravilhosa, né Foi maravilhosa É, infelizmente Eu sou uma pessoa muito Que não sabe gravar E esqueci de gravar Eu dancei no teu chão Mas tudo Vida que segue E curtam esse vlog Espero que vocês gostem Deixem muito like Nesse vídeo Muito like Nesse vídeo Se inscrevam pra caralho Mano, vamos nos ajudar aqui Vamos nos enaltecer a mana, né Pelo amor de Cristo Vamos compartilhar o vídeo E um beijo E até Ou seja, eu tô aqui na casa do meu amigo Já desde cedo Ficou manta aqui Já, ó Prontíssimo Né, fia Hoje vai ser babado Nessa avenida, mulher Segura que eu vou chegar Então, garota Já tô aqui, né Me aprontando Já aprontei até amiguinhas Nesse que eu te mostro pra vocês Como as amiguinhas Estão prontas, né Todas feitam por mim E estou eu aqui, né Me conduzindo, garotas Uma maquiagem de arco-íris Hoje porque eu saio trio Da diversidade Todas as manas, então, né A gente já é toda glitterinada Toda pintosa Exagerada no iluminador Porque a gente é Patrícia Tá Já, já Volto com vocês, tá Cheiro Até aqui já, né Pra noite Muito Patrícia Um arco-írisinho assim, ó Simples no olho, né Garotas Muito básica Muito lerigosa Agora vou mostrar pra vocês a mana ali Que eu arrumei Qualquer jeito O importante é que esteja bonito A gente chama o Uber A gente já tá pronta pra ir A mana aqui que eu arrumei Muito garota Bem linda O pleníssimo Uma animada ali de zoa Vai acabar Uma mana ali sentada A outra aqui Bora, me querem, tá bom? A outra ali sentada, ó Bem linda, né? Bem plena As duas prontas por mim mesmo Tá Que eu sou Patrícia Eu sou zoada E eu sou perfeita, né Uma bonequinha Teto 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 A sequestra para? Só o e E aí Office O que é isso? 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 Minha mão não tem tampinha, minha mão não tem tampinha, minha mão não tem caixinha, ela só tem asinha. Eu vou chamar mais bem, ela vem lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E até para lá, mais bem, eu vou chamar mais bem, eu vou chamar mais bem, eu vou chamar mais bem. A minha vlog se eu não chace ela aqui, né? A minha mana. Ixi, chace, ela tá acabada, viu? Morra, destruída. Eu sei que você é do Guilherme, Guilherme, tá certo. Eu vou avar uma raca aqui pra você, tá certo? Ah, eu tô daqui, ó. Muito feliz, né? Eu vou puxar. E o menor é a Jota Marbeck, antes de puxar a música que eu ia fazer, eu vou puxar Frevo Mulher pra ele, vai. Um momento close, a capada, o outro dia vai dar um. A Bênis já tá um caco. Um momento close, a capada, o outro dia vai dar um. Em casa, graças a Deus. Então é mais uma notícia maravilhosa. É como sempre, eu não gravei muito coisa lá, porque é uma coisa que não dá pra gravar muito, por conta que é muita. A gente só morre de cansado. Você sabe como é, né? A agonia, a morro, o cair, o medo de roubar, cair no celular, perder lá no meio da avenida. A chance disso é muito grande, então. Por isso eu não gravo muito lá, gravo um pouco. Mas eu espero que o povo que eu tenha gravado, desde agora não se tenha entendido, mas esse dia de festa aí. E agora já é domingo, né? São quatro da manhã. E hoje dez horas começa a festa de novo, começa a brincar aí, tá? E eu vou mais uma vez para a avenida. Então eu vou fazer mais um último dia de vlog. Pra encerrar esse vlog... Ai, foi bom, reconheci pessoas, revi pessoas, revi amigas. Revi pessoas, revi amigas, foi maravilhoso. O negócio tá acabado, eu tô morta. Menina, mas foi top, 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 top. Foi top demais. Só que a gente não tem noção, como é. Ah, tá uma avenida maravilhosa. Gente, e aí eu quero ir de pirocão, o negócio de anunciar ainda, né? Vou precisar. Então, gente, amanhã não, hoje não é certo, então. Beijo e até já. Bom dia, o que é isso aqui? Bom dia. Acabei de acordar, o que é que eu tô morto, a cada hora é destruída. Mas mesmo assim, já são onze horas, já começou a ser unha. E eu tô querendo começar a me arrumar pra sair de casa, porque as meninas querem curtir um todelão na saia, e fica sair um enquadro toda tarde, nossa. Mas minha medida hoje é curtir fláter a leite. Muito cansável, muito, muito. Que delícia, meu bebê! Vai, vai, vai! Que delícia! Que só maravilhoso! Que delícia! Que delícia! Que doce? Que doce! Que doce! que doce! E vai descer E vai descer E vai descer E vai descer Eu quero ver você na Coreia O que é isso? É só de curso de mistura Vem na pele Na sensação dos seus voos É se perder pra se importar De onde é aprender a trabalhar o seu melhor Sai o meu samba-rack rompendo barreiras Como o foguete sumiu a vida Dizem 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 O mundo de cima que trabalhou Ooooooh 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 Vou avisar vocês Estou aqui já Estou esperando o carro para ir para casa Me destruída Hoje estou aqui Não era para não estar mais aqui Mas o Rio de Parangolé O Rio de Caldele Foi maravilhoso Fiquei com os pedaços Não mostrei o maluco de hoje Mas eu vim assim Todo rasgado hoje Todo nudinhos Todo Muito glitter Muita purpurina Espalhada pelo corpo Sei que estava cheia de iluminador Mas só arrancou E é isso Quando chegar em casa Eu gravo e finalizo o vlog Para vocês Mas foi isso Essa Micareta maravilhosa Graças a Deus Foi 3 dias de festa De muita paz Muito amor Muito carinho E esse ó Ano que vem agora Esperar ano que vem de novo Que o Fai ainda vai ter vlog Carnaval de Salvador E Micareta de Feira de Santana novamente Tá Vocês é Gente estou muito cansada Acabado Sem voz Hoje não gravei muito para vocês Porque hoje foi um dos dias mais cheios da Micareta Então foi um dia que eu gravei menos para vocês Gravei mais na hora de calda leite Que era um trio mais calmo Um trio das manas E foi por isso Que os outros trios realmente Andavam para gravar muito Que era muita música Muito bom Então eu não queria perder meu telefone Né gente? É isso Em casa agora Uff Acabada Mulher foi isso Chega assim toda aberta em casa Esse cabelo Mulher Fua aqui Ai Destruída Mas foi isso né Um ótimo dia de festa Gostou mandar um dia de festa Festei Fique maravilhoso Não foi? Maravilhoso Festa mulher fulano Sem parar Estou com as pernas mortas Estou com as pernas mortas Mas se amou As pernas Agora esperar 2020 né querida A gente vai de camarote né Mica? Ai Confira em Deus né Deus proverá Vamos profetizar Carnaval de Salvador Picareta Picareta Serrinha 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 A gente vai de camarote Ah A gente vai começar o vlog Ai Fui top Estou sem voz Estou aqui com as pernas Estou arrumada Estou indo embora Um beijo Um beijo Obrigado por ter assistido Com as pernas Um beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau